O incêndio destruiu completamente esta residência na comunidade de Vila Bonita, interior de Pato Branco. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 3 horas da madrugada. No início da ligação, a primeira ligação, nos contaram que haviam vítimas dentro dessa residência. E no decorrer do nosso deslocamento, ficamos sabendo que as vítimas já haviam saído da residência. Chegamos num local, uma casa de madeira, totalmente já em chamas, iniciamos o combate e constatamos que as vítimas estavam fora da casa e ninguém tinha ferimentos. A casa totalmente destruída pelo fogo ou, putz, se salvou alguma coisa, Sérgio? Infelizmente, não deu para salvar nada. Inclusive, a gente fica aí consternado, né, que a gente viu que os moradores saíram só com a roupa do corpo. Não tiveram tempo de pegar nada. Inclusive, foi documento, toda a mobília, toda a história deles que estava dentro da casa virou em cinzas. Casa de madeira. Casa de madeira e, segundo o solicitante, já era uma casa de madeira antiga que ele tinha trazido de outro local e colocado lá. Então, quando iniciou o incêndio, acabou sendo de uma forma rápida. Valdevino de Oliveira é morador da residência. Conta como tudo aconteceu e o desespero para tentar salvar algum pertencedor da família. Nós moramos em quatro aqui nessa residência, eu, minha esposa e minhas duas filhas, e eu escutei, a gente dorme com a luz apagada. E as luzes estavam todas acesas dentro da casa e eu escutei barulho. Quando eu abri o olho, que eu olhei pela janela, tem mais uma casa ali na frente, eu vi a claridade da luz vindo de lá para cá. Mas o teto da minha casa já estava desabando. Eu não consegui salvar as coisas. Eu consegui tirar uma geladeira só e o colchão que eu estava dormindo, que eu saí correndo, saí de pé descalço e não consegui pegar nada. Não deu tempo de pegar nada. E peguei uma mochila que eu uso nas costas para ir trabalhar na cidade, que eu vou trabalhar na cidade, que tinha minha carteira com os documentos. Mas documento da terra, perdi tudo. Na verdade, tipo assim, eu creio que foi um curto que veio ali da rua para dentro da minha residência. A geladeira até estava dando choque. Quando eu peguei na geladeira, ela estava dando choque. Mas eu consegui puxar, sair para fora, puxei a geladeira, fui lá e desarmei o disjuntor. Tchau.